Olá, pessoal! Parabéns aos aprovados no 39º exame da ordem, né? E a partir do momento que tu passa a estudar para a segunda fase, tu tem várias dúvidas sobre curso, sobre material. E neste vídeo aqui eu vou falar do material que pode ser usado para a tua segunda fase. Eu sou o Luiz Henrique, professor do CEISC, juntamente com a professora Cleise. E, gente, vou mostrar aqui os nossos materiais para a segunda fase. Depois vai ter um vídeo explicativo sobre o curso, que é curso lá no CEISC, obviamente, tá? Mas aqui, gente, eu separei a imagem que nós temos aqui, ó. Este valor pode ser alterado a qualquer momento, tá? É o valor do dia ao qual eu estou fazendo este vídeo. Gente, nós temos três materiais, tá? Três materiais que podem ser comprados separados ou em conjunto. Gente, para o 39º exame, o que é obrigatório? CLT organizada, tá aqui, ó. CLT organizada, décima terceira edição, tá? Das adições anteriores houve muitas alterações. Só na CLT são três artigos extremamente importantes. O 442, o 461 e o 815. Então, por isso que a gente não recomenda a utilização de material. A CLT, embora o nome seja CLT, tá, gente? Ela é como se fosse um vadimeco, porque ela tem todos os códigos, né, que podem cair na prova. Tem Constituição, Código Civil, CPC, alguns artigos do Código Penal que podem vir a aparecer, tá? Tem leis especiais, tem súmula do STF, STJ, TST, tem as OJs e tem o índice remissivo que basicamente faz a prova pra ti. Gente, quem, assim, ó, vocês não têm noção o quanto facilita a vida do aluno fazer a prova com uma CLT específica feita para a segunda fase da prova da OAB. É facultativa a compra das etiquetas da livraguinha marca fácil. Tu pode escolher, e aqui no valor já tá incluso, né, tu pode escolher já comprar o kit com as etiquetas que tu cola e facilita para tu localizar as leis. Depois nós temos o livro de súmulas. O livro de súmulas, gente, ele é facultativo. Por quê? A CLT tem tudo, então não precisaria do livro de súmulas. O livro de súmulas, basicamente, ele tem uma organização diferente que pode facilitar ou te ajudar a achar mais rápido as respostas. Enquanto a CLT tem aquele formato meio que padrão do VADMECO dividido, o livro de súmulas, ele é dividido por ordem alfabética dos principais temas. Então, tu quer achar algo sobre adicional de insalubridade? Tu não vai na CLT para achar em adicional de insalubridade. Tu vai já direto em adicional de insalubridade. Vai ter todos os artigos, todas as súmulas, todas as AJs sobre aquele tema. A súmula, ela é facultativa, não é obrigatória. Pode levar para a prova, mas, gente, é muito legal. E para fins de estudo, o livro de teoria e prática, né? Aqui, ali, tu vai ter teoria de trabalho e processo, modelos de peças, peças e questões de provas anteriores, peças e questões autorais. Inclusive, tem as folhas, tem o espaço para tu fazer os treinamentos dentro do próprio livro, tá? Gente, o livro de teoria também não é obrigatório, mas é muito importante. Se, eventualmente, tu não vai comprar um curso, tu não vai ter acesso a um curso, aí esse livro de teoria se torna obrigatório para tu ter os modelos e tudo mais, tá? Ordem de importância, CLT para o dia da prova, né? Depois, se tu comprou o curso, depois súmula, depois o livro de teoria. Se tu não for comprar nenhum curso, aí muda a ordem. Aí vira CLT, o livro de teoria e depois o livro de súmulas, né? Eu falo isso porque a gente tem alunos com bastante dinheiro, com pouco, com dinheiro contadinho, né? Então, a gente já traz todas as possibilidades. Gente, se ficou alguma dúvida referente ao material para o 39º Exame da Ordem, deixa aqui nos comentários que nós vamos vir aqui e vamos sim ler auxiliar, tá bom? Um forte abraço, bons estudos e espero que venham todos para o nosso Mundo Mágico da CLT, que adquiram o nosso curso de segunda fase lá no CISC.